Olá pessoal, sou consultor técnico Fabiano Rogério Soares, trabalho na Verne Alimentos. Estou aqui hoje na Padaria 2000 para apresentar para vocês uma receita de Tortatone, uma ideia agora para o Natal. Uma receita muito bacana, espero que gostem. Me acompanhem no passo a passo da receita. Pessoal, vou estar executando aqui agora uma receita base de pão de ló, uma pão de ló de chocolate para a nossa base da nossa Tortatone. Vou iniciar primeiramente adicionando aqui a margarina, 500 gramas de margarina, 300 gramas de ovos com 450 gramas de açúcar. Aqui vamos estar batendo até formar um creme branco, aproximadamente de 8 a 10 minutinhos de batimento. Bom pessoal, vou estar colocando aqui mais 500 gramas de ovos em 3 etapas. Vou colocar um pouquinho e colocar o restante mais duas vezes. Pessoal, vou estar peneirando aqui agora. Agora 300 gramas de farinha. 150 gramas de chocolate em pó, 50%. 25 gramas de fermento em pó, fermento químico. Agora estarei misturando os três ingredientes aqui, o fermento, chocolate em pó, a farinha com o nosso creme, que foi batido anteriormente. Vou estar misturando manualmente, com o auxílio de uma espátula de silicone. Bom pessoal, vou estar dividindo aqui a massa em dois aros de 20 de diâmetro, tá? Vou estar adicionando aproximadamente 250 gramas da massa aqui para cada aro. Bom pessoal, vou estar levando agora para a assalha no forno turbo por 20 minutos a 165 graus. No forno alastro a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Bom pessoal, agora vou estar batendo aqui o nosso creme base para o recheio da nossa torta Tony, tá? Vou estar adicionando aqui o nosso chantilly. 200 ml de chantilly, 200 gramas de chantilly, 200 gramas também de leite em pó, 150 gramas de leite condensado. Vou bater até formar um creme leve e bem homogenizado, ok? Pessoal, vou estar agregando aqui o nosso creme base aqui do nosso recheio, da nossa torta Tony. 150 gramas de ganache branca, já pronta e fria, tá? Vou estar misturando com o fuê, até esse recheio ficar bem homogêneo. Bom pessoal, aqui eu dividi o nosso recheio em duas partes, tá? Em uma parte dele eu vou estar adicionando frutas vermelhas aqui, cerejas picadas. Tenho aqui 100 gramas de cerejas picadas. 50 gramas de geleia de morango. 50 gramas de geleia de framboesa. 50 gramas de geleia de amora. Vou misturar até esse creme ficar bem homogêneo, nosso recheio ficar bem homogêneo com o fuê. Pessoal, aqui eu vou estar adicionando 100 gramas de uva passas brancas, que ficou de molho no vinho tinto seco, tá? Agregando na outra parte do nosso recheio. Eu vou reservar os nossos dois recheios por meia hora na geladeira, para depois fazer a montagem da nossa torta. Pessoal, agora eu vou estar executando aqui a nossa receita da ganache. Estou aquecendo o chantilly, tá? Vou deixar ele aquecer até levantar fervura. Pessoal, vou estar aqui acrescentando 200 gramas para 200 gramas de chantilly, tá? 200 gramas de chocolate meio amargo. Pessoal, aqui eu vou misturar até esse ganache ficar bem homogêneo, tá? Pessoal, aqui eu vou estar fazendo a montagem da nossa torta Tony. Vou estar utilizando aqui uma forma cassata, tá? De alumínio. Ela vai estar revestida com um filme plástico. Eu tenho aqui um chocotone cortado, tá? Fatiado. Eu vou estar dispondo ele sobre a forma. Pessoal, aqui eu vou estar umedecendo a nossa torta Tony, aqui a camada de chocotone, tá? Com a calda. Aqui eu tenho leite condensado, água e o vinho tinto seco, tá? Para quem queira aí também estar substituindo o vinho por suco de uva. Agora eu vou estar dispondo aqui parte do nosso recheio de frutas vermelhas, tá? Está dispondo aqui agora uma camada de chocotone, para fazer a divisão dos recheios aqui. Está entrando agora com mais um pouquinho de calda, só para dar uma leve umedecida aqui no nosso chocotone. Agora eu entro com o nosso recheio de chocotone. O recheio, que é o nosso creme branco batido, que foi feito anteriormente, com as nossas passas umedecidas no vinho. Aqui eu irei finalizar com o disco de pão de ló, de chocolate, tá? Umedecendo novamente com a nossa calda. Bom pessoal, agora eu vou estar finalizando a nossa torta tony, com o meu ganache. A torta, lembrando que ela ficou no refrigerador, no mínimo duas horas, vou estar finalizando com a cobertura ganache agora. Agora aqui na finalização, pessoal, vou estar colocando frutas frescas, morangos. Framboesa. Amoras. Framboesa. Mirtilos. Para fechar, um frisales. Bom pessoal, está finalizada a nossa torta tony. É uma ideia aí de uma receita para o Natal agora, uma receita natalina, tá? Espero que tenham gostado e até uma próxima aqui na Padaria 2000. Tchau. 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 Tchau.